Música E aí pessoal, beleza? Então né, voltei com mais um vídeo detonado de Harry Potter e a Ordem da Fênix E nesse vídeo a gente vai chamar mais pessoas para a armada de Dumbledore E dessa vez vai ser o Fred e o George Weasley Nem preciso falar quem é o Fred e o George, né? São os irmãos do Rony e o Weasley, aqueles gêmeos Só que tipo, aqui vai ser bem mais fácil porque é o seguinte Aqui tem o Fred e o George, eles estão no... Ancorado, acho que é Só que como vocês podem ver ali do lado esquerdo, né? Tá escrito ali ó, Fred e o George e o Lino Jordan Então quer dizer que essa missão vai ser o Fred e o George e o Lino Jordan tudo junto, beleza? Então a gente já vai fazer três pessoas de uma vez só Pra quem não sabe, o Lino Jordan é aquele moleque moreno que narra os jogos de quadribol, beleza? Então quem fala, eu sou o Lino Jordan, não sei o que, não sei o que, blá 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 É o cara que narra os jogos de quadribol Então vamos... Opa, esqueci de marcar Então vamos lá fazer a missão do Fred e do George e do Lino Jordan Como já é a terceira vez, né? Contando com a do vídeo passado Não Ah, porra, não precisa contar Lembrando que eles estão no ancorado, né? Ancorado ou ancoradouro, não sei Então vamos lá Opa, enrosquei aqui Vamos pegar o quadro do... Canária sem vergonha aqui agora, né? Então vamos lá, só virar aqui pra direita E nós chegaremos no quadro do Canária sem vergonha Opa, lag Beleza, a Hermione sumiu, né? Entra, Harry No quadro Então, pessoal Quem assistiu o meu vídeo passado Viu que eu desbloqueei Um quadro, né? O quadro do Percival Pratt Percival Pratt Uma coisa assim, aquele do maluco que faz rimas Então, se você não desbloqueou aquele quadro É só assistir o meu vídeo passado, né? O vídeo de número 15... Não, o vídeo de número 16 É só você assistir ele Que lá eu tô ensinando como desbloquear o quadro do Percival Pratt Esse quadro se encontra no quarto andar, né? E se você pegar esse quadro Você vai sair direto lá onde tá o Fred e o Jorge E o Lino Jordan Beleza? Então se a gente ir lá pro quinto andar, né? Eu já ensinei o caminho de onde tá aquele quadro Opa, a escada tá virando Ô, caramba Volta, escada, volta Pessoal, se você estiver ouvindo uma música aí É que o meu irmão tá escutando música E tá uma putaria aqui Vai fazer o quê, né? Pirraça dele Tomara que não esteja Tomara que não esteja dando pra escutar bem, né? Então vamos lá Continuar subindo aqui no quarto andar, né? É um andar em cima do quadro do Costelinha com o Molo, beleza? No quarto andar Vou conversar aqui com o Percival Pratt Esse velho bigodudo aí, né? Tudo bem Vamos entrar aqui e vamos sair automaticamente no Ancoladouro Beleza? E aqui vai estar Fred, Jorge e Lino Jordan Então vamos lá conversar com ele Com eles, né? Eles estão aí, ó Vamos vir por... Ô, caralho, não é pra subir aí Ô, que saco, meu Então, pessoal Vamos vir aqui fora Tem algumas coisas aqui, beleza? Ali vai ter um pacote do Fred e do Jorge Um pacote secreto, acho que é Pacote escondido Aqui vai ter um, ó Você descobriu um pacote escondido Então, pessoal Também está... Isso aqui é uma super escada Uma super, hiper, mega escada Depois eu... Ali tem uma criatura voadora Depois eu vou subir essa escada aqui, né? É... Pra acender todas as tochas, beleza? Se você não tiver desbloqueado o quadro do Percival Pratt Você vai vir... Você vai vir aqui por essa escada, beleza? Então, depois eu acendo as tochas Deixa eu ver aqui, ó Aqui dá pra alimentar essas corujas ali também, ó Coruja não Não sei o que que é isso E você pega, tipo assim Ali do outro lado tem um balde de comida Ô, caralho Onde que eu tô, porra? Ali do outro lado tem um balde de comida É só você pegar comida com o Vingardo Leviosa E dar pra todos os animais aqui, beleza? Ali dos animais ali do outro lado Deixa eu espantar mais esse bicho aqui, ó Beleza, vou conversar com eles aqui Está continuando para onde vocês conhecem Encontremos um placar As animais da Atea Espero que não estejam quebrando As emoções O que aconteceu aqui é um simples Não é mesmo, Fred? Não, não tem jeito de fazer isso, Fred Nós estamos apenas guardando O que você tem que colocar A gente não vai trabalhar com a pessoa sensível Redfield Você ajuda a gente Precisamos com quem sou a ter um curador Então, pessoal Vamos entrar aqui dentro de um curador, ó A galerinha toda aqui vai entrar Também E é o seguinte Vamos subir aqui, ó Onde... Opa Está mostrando aí alguma coisa Está mostrando Essas barrinhas aí, né? Que são as barrinhas que dão para subir, né? No... Ali em cima onde estão os barcos Mas existem quatro... Existem quatro escadinhas dessas Então, você pode... Tanto faz em qual você sobe, beleza? Existem quatro Uma em cada ponta Tanto faz em qual você sobe Cadê o Harry? O Harry está aqui Vamos subir aqui, né? Como vocês viram na conversa deles A gente vai ter que pôr essas caixas Que estão aí no chão Dentro dos barcos, beleza? Eles vão mandar a caixa para a gente A gente pega e põe dentro dos barcos Vamos vir para cá E já era Aí agora eles vão falar Que a gente precisa tirar esse pano aqui, ó Que está em cima dos barcos, beleza? É só usar a Vingar de Leviosa aqui, ó Cair a... Os panos vão subir automaticamente Só erguei os dois panos aí Beleza Vamos Então, pessoal Como vocês viram aí, né? Eles vão dar as caixas para a gente aqui, né? As caixas explosivos, né? E é o seguinte A gente tem que pôr três caixas Opa, caralho Deixa eu falar direito Vamos pegar as caixas aqui com a Vingar de Leviosa, né? E vamos pôr... Em cada barco a gente vai pôr três caixas Aí a gente põe... Em cada caixa a gente põe uma divisória do barco Como vocês podem ver, ó Tem as divisórias do barco A gente põe uma em cada divisória aqui, ó É só colocar... Não precisa ser exatamente no rumo, tá? É só você clicar aqui, ó Perto do local Que a caixa vai automaticamente cair no espaço... No espaço... Aí é isso São seis caixas, né? Porque são dois barcos com cada um... Com três espaços Vamos pegar a caixa aqui, ó Pra controlar a caixa melhor, assim... Quando ela estiver no ar Você usa o Vingar de Leviosa E controla ela com o direcional do teclado Ou com W, A, S, D Beleza? Pra controlar melhor É melhor controlar com esses botões Do que controlar com o mouse A caixa Beleza Coloquei duas caixas aqui, já Ainda falta quatro Vocês podem ver ali na água, ali, ó O reflexo do fundo dos barcos Porque o reflexo lá tá tão... Tá tão bem feito Que parece que tem um barco de ponta cabeça lá embaixo, ó Mas beleza Vamos pôr aqui a terceira caixa Já é Só falta mais um barco agora É desse jeito Vamos lá É meio... Meio devagar isso aqui, beleza Esse jogo aqui já fica lento nesse... Quando eu tô nesse... Quando eu tô usando esse monitor E essa parte já é um pouco embaçada, então... Fica meio lerdo mesmo Falta mais duas caixas, né Estamos quase acabando Beleza Falta só mais uma caixa E aí... Acabaremos O nosso serviço Vamos lá Só mais uma Já é, vamos guardar aqui E pronto Colocando as caixas nos barcos A gente precisa descer esses panos, beleza Ah lá, eles vão falar que a gente precisa cobrir a caixa com a lona É só usar o Vingar de Leviosa de novo Que aí os panos vão cair automaticamente em cima do barco, beleza Vamos cobrir os dois barcos aqui E já era Vamos descer aqui agora Eles falaram pra gente descer, né Então vamos descer E agora a gente vai fazer uma bagunça aqui, né Uma varza Porque a gente é mal Acho que ele merece uma recompensa Que tal uma amostra da caixas? Cuidado Rony é com fone Podem dar uma detenção pra gente O que tem nessas caixas? Quer descobrir? Lança em redução de 100 naquela caixa Então pessoal, a gente vai ver o que tem dentro dessa caixa, né Eu já falei, praticamente quem me prestou atenção Eu já falei o que tinha dentro E a gente tem que usar reducto ou incêndio Já com reducto a gente ainda não aprendeu Vamos usar o incêndio aqui, ó Mira aqui com a varinha Pressionando o botão esquerdo do mouse E fica pra cima e pra baixo Que bom que tensa assim Que bom que tensa assim O que pesquisa? Você demonstrou que os fogos são a prova de poucos. Eu deixo vocês na reunião da D7 ou da Sala P6. Estaremos lá. Beleza pessoal, então já temos 18 membros na armada de Dumbledore, faltam 10. E o próximo vai ser a Gina Weasley. Então, como eu falei no meu vídeo número 14, se eu não me engano, a Gina Weasley é a missão da Dolores. Então, a gente vai fazer essas duas missões aqui, tudo no próximo vídeo, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, né? Comentem aí, avaliem. Cliquem em gostei, né? Ação nos favoritos, se esse vídeo ajudou em alguma coisa. E é isso, agora eu vou ficar aqui, vou acender as tochas, né? Alimentar os passarinhos. E no próximo vídeo a gente volta com a missão da Gina Weasley. Falou, até mais e tchau, tchau. Até o próximo vídeo pessoal. Fui.